Fantasia, vem pra arco de Bahia, no Bahia Folia De volta com o seu Bahia Folia, mostrando pra você que tá em casa o melhor do carnaval Com as nossas câmeras exclusivas, câmera em cima do trio Mostrando o largadinho da Cláudia Leite neste último dia de carnaval Você não perde nada aqui não, viu? O seu, o seu amor Subiu, subiu É a morte da hora, amor Vai! Eu tô feliz É a água do meu deserto, é minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro, me viciei no seu beijo Ó, nego, bom, tem chamego, vem me amar É a água do meu deserto, é minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro, me viciei no seu beijo Ó, nego, bom, tem chamego, me tira o pé do seu cheiro Vai, 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 vai É a morte da hora, amor Sim, ó É a morte da hora, amor 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 Eu tô feliz De Cláudio Alente aqui na Barra, pertinho de chegar aqui do nosso estúdio A gente vai lá pra avenida, a gente vai pro Campo Grande, pro Circuito Osmar Porque tem imagem exclusiva, nossas câmeras em cima do trinho E pra mostrar pra você que Beto Sangalo tá lá na Praça Castro Alves Pois é minha gente, quem foi que disse que não tem mais encontro aqui de trios na Praça Castro Alves Acabou de rolar um momento único aqui, Ivete falando com a Armandinho que tava lá no trio da frente Pediu até pra mandar um beijo pra ela, e agora vem aí ó, a aposta dela pra esse ano de carnaval hein O mundo vai Música do Carnaval O que que tá rolando aí? Ei Betinha, tá atorando hein Vai, vai Alô Arbolinho Saga todo mundo, chama o povo de casa Todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida Com a alma na batalha Meu filho lindo, tocando comigo E que quando ela passa, todo mundo vai atrás E que quando ela passa, todo mundo vai atrás E que quando ela passa, todo mundo vai atrás E que todo mundo vai Vai, desce uma dose de beijo Deixa minha boca malhar do amor, posso fazer desejo Ferve no meu TV, dona do meu coração Essa pra mim é o concreto do chão Pula pipoca Fecha, desce uma dose de beijo Deixa minha boca malhar do amor, posso fazer desejo Abre a roda, abre a roda Abre, abre Essa batalha é o concreto Fecha Aê, 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 aê E traga todo mundo, chama o povo de casa A família mais louca E todo mundo na rua De cabeça virada De roupa colorida Abre a roda Vou calar no truque, o couro tá comendo Abre a roda E quando ela passa, todo mundo vai atrás Atenção Abre, abre Fechou Desce uma dose de beijo Deixa minha boca malhar do amor, posso fazer desejo Ferve no meu TV, dona do meu coração Essa batalha é o concreto do chão Alegria, espera E deixa uma dose de beijo Deixa minha boca malhar do amor, posso fazer desejo Ferve no meu TV, dona do meu coração Essa batalha é o concreto Prepara a casto Alves E a casuave diz Aponta pra mim Prepara, abre a roda E abre a roda Lá vem, vete Muito obrigada minha Bahia Valeu, valeu, valeu Aê, 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 aê Vem, 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 vem Todo mundo no mundo veio Todo mundo sempre faz Obrigada, gente Tchau, gente Vamos vocês Vamos Deus abençoe vocês, obrigada Olha aí, Ivete Sangalo vai deixando a avenida Mas já já entrando Daniela Mercury na avenida 7 E você, qual você acha que vai ser a música do carnaval? Ivete, vem com o mundo, vai Daniela com confete e serpentina Qual é a sua música do carnaval? Entra no nosso site E vota na melhor canção marrom Me lembrando que Daniela passou Que fez uma coisa bonita Ela homenageou os 35 anos do Axé Esse ano do Axé faz 35 anos E ela homenageou os artistas Todo mundo faz parte dessa bela história E ela, principalmente, ela é a rainha Ela sabe o que está falando E ela vem também com homenagem ao trio elétrico Nos 70 anos do trio elétrico O novo triatro está aí fazendo uma homenagem E cada dia ela vem trazendo um tema Hoje ela fala sobre aquecimento global E também a poluição nos oceanos Está com o trio todo decorado Com 600 peixes em garrafa pet Para fazer esse alerta para nós Que precisamos cuidar da natureza Vamos ouvir, Daniela Daniela fazendo a festa aqui na avenida Lá na Barra Quem está fazendo a festa é Cláudia Leite Vamos olhar, vamos ver É uma honra para mim Eu estou muito feliz Eu estou me sentindo inspirada Ainda mais para fazer outros tantos carnavais Por causa da força feminina Com a sua força Parabéns, você me inspira Vamos juntas, vamos juntas Vamos nessa Arrasa, Cláudinha Vai se divertir Vamos nessa Vamos curtir aqui, então Cláudia Leite saindo do farol Para fazer essa festa linda E fechar com chave de ouro Do nosso carnaval aqui no Baia Folia Passa ele pro seu nome Meu coração é seu Tome Ele é todo seu É todo seu Passa ele pro seu Meu coração é seu Tome Eu estou muito igual a você, meu bem Livre Passa ele pro seu nome Perigosinha Sem beber Ela é Quando bebe Fica Perigosinha Tá cheia de malicinha Quando bebe Fica Atenção Perigosinhos Vem um mamulão Vamos desbravar Salvador Vamos do seu mar O nome dela é pronta Sobrenome Tô dentro Se o assunto é balada Ela não leva a falta Ela leva o talento Coitadinho do eu É o que perdeu sua vez Quando ela chega na causa E com as amigas Ela fecha Coloca a manada na vermelha Joga na tadinho Perigosinha Sem beber Quando bebe Fica Louca 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 Perigosinha Tá cheia de malicinha Quando bebe Fica Louca 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 Perigosinha Perigosinha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vem com tudo Vem dançando Vem comigo, vai Perigosinha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Coitadinho do eu Que perdeu sua vez Quando ele chega ele causa A boca é só uma Mas bebe por três Quarta amigas ela fecha Toda trabalhada na beleza Em cima Perigosinha Sem beber E quando bebe Fica Louca 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 Perigosinha Cheia de mal E quando bebe Fica Louca Louca Perigosinha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai E vem com tudo Vem dançando Vem comigo, vai Perigosinha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É que a motinha agora sabe Que essa tarde Que verdade É muito mais Que ter vontade De chamar quem tá Do lado de meu De Cláudia Leite Com sua perigosinha Nesse carnaval Aqui na Barra A gente vai pro campo Grande Saber com Andréa Silva Quem tá passando Na passarela Nelson Maleiro Dedé Viva a sua fantasia Oi, salivinha Eu tô com a fantasia De Fuliano Pipoca Faz tempo E olha Aqui no trio Pipoca de Márcio Vito Olha que bacana Márcio Vito Colocou ali em cima Do trio Os garis As meninas Os meninos Que estão fazendo a limpeza Nesse carnaval E que agora também Tem direito de se divertir E a gente segue com eles Coisa linda Mão na cabeça menina Mão na cabeça pivete Mão na cabeça menina Mão na cabeça pivete O caixa é grande Cadê as mulheres? Imagina tudo coloca o que coloca no grave nesse som Você vai sentir um grande movimento Com seu corpo balançando com esse beat O caixa é grande O caixa é grande Viva esse momento Mão na cabeça menina Mão na cabeça pivete Mão na cabeça menina Tá chegando Tá chegando E a galera vai Não pare de mexer E o marinho de balança Não pare de mexer Quem tem amigo aí, abraça o amigo do lado Abraça a amiga do lado E agora geral vai pular Vai pular Um, dois, vai Bota quente Bota quente Um, dois, sai do chão Essa é a cura do Finsen Essa é a cura do Finsen Tá subindo, chegando aqui na avenida Ele não tava previsto na programação Chega surpreendendo duplamente Não só chegando na avenida Como levando os agentes de limpeza em cima do trio, né Marroia? Isso é muito importante, não é valorizar o controle Então ele não tem tempo de brincar E Márcio Vitor mais de uma vez Surpreendendo Mostrando que ele é do Pongon Ele é da favela Ele é do Pedro E a cena tá belíssima E olha o povo satisfeito aí Isso chama-se inclusão E vai fazendo a sua aposta Pro verão tá quente Será que essa música ganha? A música do carnaval Vota aí na nossa enquete Bahia Poliadeuca.com.br Barra Bahia Marque Prazer Mão na cabeça menina Mão na cabeça pivete Mão na cabeça menina Mão na cabeça pivete E tá chegando Quem é de Salvador Levanta a mão aí Vai Não pare de mexer E tá pare de balançar Não pare de... Cadê a docinha do Vitória? Eu sei A docinha do Bahia Vem pula, pula, pula Retira o pé do chão Tá quente Tá quente Tá quente Joga a mão e pula, pula, pula Essa é a cura do Ciccer Essa é a cura do Ciccer Não pare de mexer E tá pare de balançar Não pare de mexer E tá pare de balançar Bate Mãe Tá pare de mexer Tá brocando tudo, né mãe? Vai Não pare Não pare Não pare Não pare Não pare Achei, ô! Quem é de Salvador Levanta as duas mãos aí Quem tá conseguindo Barra do outro lado Abraços, amigos Abraços, amigos Galera A gente lançou esse solinho E esse solinho virou epidemia Depois de oito anos Daqui do que a gente vai pra um rápido intervalo A gente volta já já Bahia Folia Carnaval 2020 Viva a sua fantasia Vem pra Cude Bahia No Bahia Folia Vem pra Cude Bahia No Bahia Folia Oferecimento Salvador Shopping Diferente pra você Não importa se tem dois, três ou cinco minutos Quando toca na memória Qualquer música é eterna GFM 90,1 Pra quem gosta de música O sumiço de Rita Tem levantado suspeitas Ela foi sequestrada É isso que eu tô falando Vocês não acham que aquele rui Tem alguma coisa a ver com isso, não? Você também acha que o rui Tá envolvido com esse sequestro da Rita? Daqui a pouco Malhação Toda forma de amar Viva a sua fantasia Vem pra Cude Bahia No Bahia Folia Estamos de volta com o Bahia Folia Aqui com o Camarão Com o Perdão O nosso circuito Campo Grande Vicerico fazendo a festa da pipoca por aqui Surpreendendo os foliões Tava fora da programação Mas apareceu aqui fazendo a festa Colocando todo mundo pra pular Todo mundo pra sair do chão E eu queria chamar ela Ela que é a mulher Que tá estourando no Brasil Vamos ver como é que tá a barra? A Cláudia Leite tá fazendo a festa por lá? Ela clara na rede pra dizer que é gosto Vem ser A todo mundo que no nosso amor Vem ter Uma balada pra gente Na frente e no fundo Solta dois aí Na casa Vem ter que falar com o nosso palco 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 Tira esse pé do chão Largadinho Joga pra praça Libere e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Me duraça Libere e joga tudo pro ar Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Dominos Sacudeu a praça Vem aqui o som é massa Rock de timbao Groove de capaça E a galera embala Bola na rede pra dizer que é gol A todo mundo que no nosso amor A tem que jogar tudo em cima Explode, salva, gol Estrabasa Libera e joga tudo Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Libera e joga tudo Estrabasa Libera e joga tudo Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Estrabasa Libera e joga tudo Estrabasa Estou chegando, vou chegar Estou chegando, chegando devagar O meu peito começa a acelerar Estou chegando pra estrabasar Mão pro alto, o povo te abunda Está maneiro, maneiro, bacana Está bacana, bacana, maneiro Cláudio Alete pipocou o mundo inteiro Seja bem-vinda Olha só, olha só que coisa linda Essa areia, esse mar Chega aqui, chega aqui pra escutar O meu peito ainda vai explodir desse jeito Eu escuto o que o meu peito diz Todo mundo querendo ser feliz 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 Eu plantei na areia essa raiz A raiz que eu plantei floreceu Plantação de sorriso na areia Cava cheia Domingos, caça, sai do churro Brilhante, caça, sai do churro Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz com o MC Zack, ele que compõe muitas músicas com a Anitta, fazendo uma participação com o Cláudio Leite neste último dia de carnaval. 2020, 2021, 2022, 70, 73, 78, até ficar bem velhinha. E aí, pessoal? Na graça? Segura meu bloco! É o largadinho! Vamos na cintura, se prepara pra começar. Agora eu quero que não acabe, isso tá uma loucura, todos querem bailar Na frente, atrás, bate na palma, vem, bate na palma da mão, bate na palma da mão Vem, 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 vem Não fale, bebê, não fale, bebê Toque o baile Eu tenho que ser bem Eu tenho que ser bem Vem no baile Não pare de beber Não pare de beber Não pare de beber Não pare de beber Oxi, viva pro bloco Vem no baile Subindo a ladeira Descendo a ladeira Subindo a ladeira Subindo a ladeira Descendo a ladeira Subindo a ladeira Descendo a ladeira Atenção Vamos fazer bonito Que a gente tá na TV É o último dia de carnaval, hein? 2020 Não espera olhar o tempo E aí, princesa Vamos nessa? Atenção TV é na frente Vem, Vandinha Na frente Na frente Atrás Atrás Na frente Na frente Atrás Atrás Agora vai descendo Agora vai descendo Joga na pra cima Sem medo Raul Nivem nessa dança Raul Nivem nessa dança Agora vai descendo Agora vai descendo Vanda cheia de Raul Nivem sem medo Joga a mão na cabeça Vai em cima Joga pra cima Que eu quero ver Joga pra cima Vai Joga pra cima Cláudia Leite Pra Bel Marques Ele que tá pertinho De subir Já de chegar Ao Cristo É câmera exclusiva Aqui a gente passeia Com o artista E você faz o passeio Junto com a gente Se chatear Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vou encontrar meus amigos Mais uma vez Pela minha folia de lei Manda eu te conhecer Joga pra cima Joga pra cima Salvador Eu vou te amar Eu vou te amar Minha metadeira Pega pesada agora E vem junto Venha, venha Fala, Edu Cristófano Joga, joga Eu vou te amar O ano inteiro Vem no Severeiro Esse é o maior Colecionador de Gibson do mundo Vem no Severeiro Eu já arrumei minhas malas Por favor, não fique preocupada Desliguei o meu celular Não ligue que não vai chamar Você também está liberada Relaxa, pois é carnaval Sem essa de se chatear Galera do Camaleão Levanta a mão Levanta a mão Tem Belmarques na barra E tem Piscirico no Campo Grande Prepara, prepara Cadê você? Vamos ver quem é que está aí Com Piscirico em cima do trio Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Metaleira é sua Metaleira é sua Vocês estão estranhando isso, né? Mas eu quero dizer o seguinte Esse é um símbolo novo Na minha vida, na minha história Vai acontecer o transatlântico Belmarques Em março de 2021 Depois do carnaval Na costa de São Paulo É o MSC Preciosa Um navio escandalosamente bacana Vai ser o cruzeiro dos sonhos Vou receber lá grandes amigos E grandes parceiros Olha o suíte de Piscirico aí, ó Tá danada, danadinha Cadê o gritinho das solteiras? Beijo, minha linda Obrigado pelo carinho Meu que te amo Tá danada, danadinha Tá danada, danadinha Agora vai no chão, bebê Vai no chão Cadê a torcida do Vitória? Danadinha no chão Bota a mão na cabeça e desce, negona Minha galera do Jopou Oi? Danadinha, tamo junto, irmão Danadinha no chão Danadinha no chão Danadinha no chão E quem gostou dá um grito aê Então agora, olha Eu queria fazer com todos vocês A gente tá ouvindo aqui A gente tá ouvindo Eu queria, eu queria, na verdade Mandar um abraço E deixar um especial, um alô especial Luana Luana Olha aí, Pissirico Trazendo como convidados MC Rebeca Também Zé Paredão Passando aqui agora Na passarela Nelson Maleiro Ele sempre traz convidados, né Marrom? Sempre, sempre Mas o Vitor gosta de trazer convidados Porque inclusive é bom Até pro Fulião, né Que é a Guimarãe E esses dois têm uma parceria Passa o vídeo do nosso é disso E a gente também Sempre vão ter gente nova aí No circuito Revelando novos talentos também, né Colocando o público baiano Pra conhecer novos talentos Talentos do que? Tudo da periferia Vamos ouvir o que ele vai aprontar por aqui É a dama que vai chegar A dama do pagode, Alana Olha ela ali, ó Essa de óculos É a dama do pagode Que passou a litra Arrastando uma multidão No domingo O Jéssica aí Não dá pra ver Mas sempre quem tá com o Pedro É a mãe dele, dona adulta Torcedora do Bahia Como a gente Olha, maravilha Ela tá ali no cantinho Espera aí que eu venho A letra eu tô pegando ainda A letra eu tô pegando ainda Vamos de novo Vamos lá Vamos, vamos Vai Solta aí Música do Carnaval Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Todo mundo Vai, todo mundo Vai, vai Sai do chão, galera A galera joga a mão em cima e vai Sai do chão Aê, 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 aê Música do Carnaval Aê, 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 aê Iggy, vai, 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 Vida! Quem sabe, jogue a bola e diz, olha o Hugo! Um dia é um dia de gizinha, te dou um presente, você não viu nada igual. Olha que menino que desana você também, sem risquer, tá lindo e merece parabéns. Eu digo, hum, o clima tá gostoso, hum, eu vou comer seu bolo. Seu pele aço bem primeiro, empolubro pra tu, empolubro pra ele. Ah, 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 timbo, big, 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 big! Eu te dou parabéns, quando o parabunda. Eu te dou parabéns, quando o parabunda. Eu te dou parabéns, quando o parabunda. Te dou parabéns, mesmo quando... 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 Quando... Porque vou numa sinfísima Eu quero, quero, quero... Bebê, Bahia! Hoje eu me fiz com esse... Aham! Se morrer os anos você morre na final Olha que o Jéssica há quantos anos você perde sangue Sei que sei a minha vida, mas vai Eu te digo... Oh, a roupa gostosa Oh, oh, oh... Eu vou comer seu furo Você quer passar o seu dinheiro Joga a mão em cima, pega a bolinha Ah, 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 tira Ao vivo! Bebe, 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 bebe Te dou parabéns, mesmo quando... 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 Vamos passear pro Salvador! Te dou parabéns, mesmo quando... 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 Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Te dou parabéns, mesmo quando... Eu te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino, quantos anos você tem Sei que você tá lindo, merece parabéns E eu te dou... Hum... Hum... O clima tá gostoso Hum... Que eu vou comer seu bolo Hum... Obrigado! Olha aí, Márcio Vida tá dando parabéns de Pabllo Vittar, antes com a Ivete Sangalo, o mundo vai. Vamos dar uma olhada como tá a Daniela na Avenida 7? Quero ouvir o povão. Quero ver você. De Daniela na Avenida 7, vamos dar um pulinho na barra com a Bel Marques. Alô, Bel, alô, camaleão, bem-vindos, claro, sempre, com gosto de querer mais. Eu tava falando agora com Ellen, Nádia e Bel, eles querem mais. Cláudia Leite, Cláudia Leite que tá aqui na barra, já pertinho do nosso estúdio com o Largadinho. Música Esse swing é pra você sentir É só seguir seus passos e ver Essa mozinha eu verei com a gente E venha mexer, se remexer Venha mexer, yeah Tem que jogar pra cima Eu tô comprometida, mas eu te amo, baby Está na vista Dá os braços pra embalar Faz a festa acontecer Nossa transmissão tá chegando ao fim Quero agradecer a você de casa pela companhia Foram dias de muita alegria, de muita festa E é com Cláudia Leite que a gente encerra A qualquer momento na programação Tem mais flashes, você acompanha mais E também a programação completa No nosso BATV já já Você fica agora com um capítulo inédito Da novela Malhação Uma ótima tarde pra você Um feliz carnaval Amanhã no Bahia Media A música do carnaval, hein? Você que não voltou ainda Dá tempo, é a enquete da música do carnaval Tem que jogar pra cima Tem que jogar pra cima E se deixar levar Depolê Braços pra embalar Faça a festa acontecer Joga tudo lá em cima Salvação Olê, olê, olê Depolê, olê Hora de dançar Depolê Depolê, olê, olê Depolê, olê Se eu também jogar pra dentro Se eu também jogar pra dentro Não falo mais Não, não falo mais E quando eu entro não sei Vem pra Rio de Bahia No Bahia Folia Oferecimento